...do esquerdo reclamou de falta, mas a passagem para o ataque do Flamengo, você ouviu o barulhinho aí de que tem bola na rede, vamos acompanhar essa subida do Juan Bari, informa já já, faz a tabela, recebe de volta do Emerson, Juan, e fio para a boca do gol, para o Claberson, bateu! Gol do Flamengo, Claberson, levanta a nação rubro-negra no Castelão, comemora do outro lado, isolado o capitão Bruno, aí festa da torcida rubro-negra, dois minutos no segundo tempo, o Cuca pediu mais objetividade, pediu o time chutando, na primeira oportunidade, não houve aquilo que o técnico pediu, não houve a finalização, na segunda subida do Flamengo, na tabela rápida, Juan puxou contra a golpe, Claberson chegou batendo, de pé direito, executou o goleiro Douglas, coloca na frente o Flamengo aqui, faz 1x0 para o rubro-negro. A partir de agora, o empate para o Fortaleza já não serve, empate com gols, classifica o Flamengo, então o Fortaleza tem que virar o jogo, se quiser avançar a fase quarta de final. Não é autorizado, partiu a esquerda do Flamengo, pé esquerda batida, do Flamengo, aumenta o marcador no Castelão, e vai abrindo o caminho, largo o caminho, para a classificação, a fase quartas de final da Copa do Brasil. Se levanta a torcida rubro-negro aqui no Castelão, 23, caminhando para 24, jogados da etapa, vão implementar, o Flamengo vai abrindo o caminho largo, para a classificação, a fase quartas de final da Copa do Brasil, Mauro Censa. É, o Juan, que já havia marcado de pênalti na primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Botafogo, pênalti também sofrido por ele, que também converteu uma das cobranças na decisão por penalidades máximas que definiu o título do Carioca domingo passado contra o mesmo Botafogo, volta a cobrar muito bem. Tem cobrado bem o pênalti o Juan, ele que virou cobrador oficial, até pouco tempo era o Léo Moura. Francis Kine, juiz de fora, Minas Gerais. O abraço é demais do escanteio, Ibsen levantou, gol do Flamengo! O Douglas ficou no meio do caminho, a bola viajou, passou por todo mundo, passou pela zaga do Fortaleza, até encontrar, vem colocado atrás da zaga, na passagem o Emerson, para tocar para as redes do gol do Douglas. E aumentar o marcador para o Flamengo, 3 a 0, com 27 do segundo tempo, Mauro César Pereira, aquela expulsão do júri desmontou de vez, e agora falhou, e falhou feio a defesa do Fortaleza. Emerson faz 3 a 0, o Flamengo vai avançando a fase 4ª.